Você sabia? Você sabia? Você sabia que a origem da expressão OK surgiu durante a guerra da seção... Da seção, é? Não, não sei, não. Secessão? Tem até essa guerra, agora você que tem guerra fria, guerra quente, agora guerra é secessão. Você sabia que a origem desta expressão OK surgiu durante a guerra da secessão? Quando as tropas voltavam para o quartel após uma batalha sem nenhuma baixa, escreviam em uma placa imensa... Okilder! Okilder! É o Kyle. Okilder! E Okilder é o quê? Não! Okida! É porque tem um demudo ali. É o quê? Oklaide! É que Black Kamer Rider é um I, sabia? Não tem um Y lá? Aí se lembra, Black Kamer Rider, aí no caso aí tem um I também. Black Kamer Rider! Oklaide! Daí surgiu a expressão OK, que quer dizer, está tudo bem. Por causa de uma guerra, eu conheço a guerra fria, a guerra da... a guerra fria, a guerra quente e a guerra do golfe. Teve uma guerra, uma guerra dos Estados Unidos com a União Soviética em 1990. Não, não sei não. É mais da época de Hitler, não é da época de Hitler. Diz que quem inventou o Fusca foi Hitler, sabia? Quem, eu? Quem inventou o Fusca foi Hitler. Hitler era brasileiro, é? Não, não sei não. Diz que Hitler veio ainda aqui no Nordeste, comer um mamão ainda. Chupou uma pitomba. Eu tô achando que Hitler se uniu ao cangaço do Lampião, viu? Não, não. Eu tô achando que Hitler a fazer um mamão. Eu fui marido, esse homem fala besteira demais, né? Uéééé! Uééé! 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 Uééé!